E aí, Luri, boa noite, tudo bem? Ah, eu nunca criei com o SG, mas a Ari tá... Eu vou ir sem skin porque eu sou humilde. Vai ficar a Ari e os plebeus, né? Vai sem skin... Ari. Ari vai sem skin. Bora, minha filha, seja humilde. Ah, olha esse cara mandando interrogação. Que é isso aqui, gente? Olha esse burguê, todo mundo sem skin. Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha que falta de respeito isso aqui. A gente ia ser o time dos humildes. Você ia dar um buff e a gente ia ganhar o jogo, mas o Bomba... E no de skin, olha como é que pode. Olha lá. Mano, isso, tá? Usar Tempestade na Jana? Dá pra usar. Só que nesse game em específico, não. Eu tô de Ignite. Então eu tenho que ser agressivo na lane, porque eu tô com Samira. Aí eu pego o Chamuscar. Mas ir de Tempestade pra Jana é viável, tá? Você faz Aquafluxo, Rabadon reto. Você vai ter muito AP, muito Pio, muito dano. É interessante. Mas como eu quero pressionar a lane, eu prefiro de Chamuscar aqui. Começar com o meu AP e... E dar um monte de passarada na cara deles. Samira é isso, né? Quando você joga com Samira, né? Pra quem não sabe, é a passiva da Samira. Dá aqui Knock Up. Quando você dá o Furacão. Então, isso aqui é jogado no Furacão. Com o Chamuscar. Aí a Samira pula neles. Você amasseou a carne antes. Pô. Vamos sem exaustar esse jogo aqui, né? Isso é muito ruim. É. Tem uma Kali lá. Kali Fiora. E essa mira aqui, ela não se expõe, velho. Ela foi só lado? Não, né, mano? Deu já? Deu esse aqui. Ela deu aqui, aqui. Claro que ela deu ali no Autofile. Pô, a Samira tem que bater comigo, velho. Minha filha. Querida Anja. Sweet. Tá full life, full mana. Hello. Passar algo. Vamos de roaming, né? Bem que eu levei dando de graça. Não nego, mas... Pô. Full life, full mana. E não fazer nada. Nem um joguinho de corpo ali. Como que não quer nada. Bacanagem, hein? Se eu pegar essa Lulu fracão, hein? Mas não peguei, né? Eu ainda posso dar um flash W nela, né? Acho que ela morre. Ela morre. Deixa eu arquitar um plano aqui. Pera aí. Caraca, que cara ninja. Pô, cara dá um W nessa Lulu e matar ela, velho. Papo. Eu. Corri. Tô vivo. Ih, rapaz. Pô, eu acho que ela me matou, não? Não. Não. Ah, tá bem. Ai, se isso pega. Ah. E é só um hit W ali. Eu dou double up. Nossa, se isso pega. Ai, que depressão. Vai se transcar aqui. Chaya tá querendo. Tá querendo algo, hein? Colucion shield. Ai, de novo. Pega. Pô, tô louquinho pra bater esse cara, velho. Papo. Vai essa mira. Vai, 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 vai. Nossa, eu também tô muito querendo, né? Vai, Jarvan. Nossa, o fecho. Eita, o fecho? Rapaz. Fecho. Ih. Fecho. Ih, corre, corre, corre. Ih, eu não peguei o ult. Ah, ferrou, ferrou, ferrou. Corre, 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 corre. Eu não peguei o ult. Não para aí. Corre. Isso. Perfeito. Bom, bem venceu. E aí, devo fazer com o AP, gente? Não, né? Isso que eu ligo. É AP, caraca. É AP, pô. Tem jeito. Boa noite. Vim do seu canal do YouTube. E aí, Marcos? Vem, mano. Boa noite, cara. Ih, curtiu o meu channel do YouTube? Filho vegano? 4-0-2-7-1-3, né? Eu vou colocar o fraco ali, ó. Como que é nada? Vai pra lá, ó. Tem um anã. Eu. Pô, a gente pode ir pra cima, mas pode ter um jungle aqui. Vem um pouco feliz com a gente. Estão pingando, né? O ADC que espera pra dar last hit em ping, que não é humano, tá? Eu estou amaciando ele, Samira. A questão é, dá pra ir pra cima em algum momento, com essa pressão de gun que a gente está sofrendo? Nossa, o time está sendo empilhado. Quatorze. Quatorze. Ai, ai. Ai. Ah, ok. Nossa, essa mira deu três dias seguidos. Morreu pra catar. Corre, minha filha. Não! Esse aqui é que você parou pra dar. Ai, que erro. Nossa, esse aqui que você parou pra dar foi troll, hein, mano. Era só andar que você saia viva. Pô, mas foi ruim no geral. Ela poderia ter sido viva, né, mas... Meu flash W foi ruim porque eu não achei que a lua ia dar shield na chaia. Eu achei que no susto ela ia clicar no shield rápido e ia ir nela. Oba, vai, eu confio. Oba. Você vê em mim, cara? Que isso? Corri. Então quer dizer que a piora inimiga, porque tá afidada, ela só apertou R e genuinamente clicou em mim, né? Entendi. Justo. Tá, velho, eu acho que esse game aqui a gente perdeu, velho. Porque meio que nossos três laners fidaram. Três bonecos que precisam de exaustes contra aí, né? Não temos. Olha só que legal. Pô, é só não fidar, tá ligado? A gente ganhou o bot, mas os caras quis ficar um quatro, né? Os dois. Três. Aí foi desmano, no caso, né? Nossa, meia não consegue carregar um jogo, porque ela tem que entrar no meio dos caras. E os caras tão fidados, né? Mal venceu. Abatei aqui. Bem forte. Muito bom, o set solou. O set solou a piora aqui. A lógica disso, gente. Opa. Tem gente aqui. Tem shield, né, Lulu? Ótimo. Ganhamos o bot. De alguma forma, eu não sei. O set solou a fiora. E o bem venceu. Bem está vencendo, na real, né? Tem um rabadão em ser feliz. Eu acho que eu fizer rabadão e eu der um shield gigante pra Samira, que ela vai ganhar uma AD gigante com o meu shield. E ela ou tá no meio de muita gente. Tendo canivete, o missa adenta, ela consegue fazer um estrago. Faz assim, né? Eu sou hipotética. Se não, eu dou um encanela antes, né? Toma isso aqui, então, aí, bobo. Vai, ô besta. Vai. Então, toma. O meu testa é esse bombo aqui. Tô morto aqui, né? Ah. Cobra com a Samira. Não, né? Uh, tá forte essa mira. Nossa, essa fiora, se ela ficar jogando o jogo assim, mano, genuinamente, só andando reto na minha direção, ela vai perder o jogo, velho. Ele se prendeu. Nossa, Samira. Ai, se ela mata ali. Nossa, se ela mata a Kali, ela vai pegar um bounty de 8 barra 1. Ai. Tem recursos pra Samira, porque ela é definitivamente a esperança do jogo. Tem recursos pra esse homem. Queria ver mais play source de Sona. Pô, Sona tá tão fraca. Pobre Sona. Não recebeu buff esse pet, inclusive. Ah, hein? Falando em pet, o pet já entrou, né? As mudanças já estão em vigor. Olha a fiora, como ela vem em mim. Olha esse cara, velho. Ele só vem reto em mim toda hora. Ah, que curioso. Nossa, a Samira tem bota de vampirismo. Tá dentro. Daqui a pouco vai ter um gume. Nossa, eu joguei muito, velho. Bracão pra trás. Mas... Mata, por favor. Tinha pra dar em sec. Mas não foi o suficiente. Ela só tá muito fidada. Ai, cara. E eu dou o furacão, tipo, 0,2 segundos depois. Eu ia cancelar a ult dela e ia sair vivo, mas... Ela tá muito fidada, cara. O dano que ele me dá. E a Samira não pegou a kill. Se eu morro e a Samira mata a Kali, ia ser fenomenal pra gente. Vai sair da Yara, hein? Nossa, mas aí se eu fosse... Nossa, o bait. Arrasou. Correu, mas arrasou. Arrasou. Aí não houve respeito, né? Pega esse Drake aqui. Ah, só protege essa mira aí, fé. Vai, maníaco. Me foca aí. Vai, ô bomba. Eu, hein? Tá vendo, mano? A Fiori entregou muita vantagem desse game aqui, velho. Ela tava, tipo, fidada. Ganhou uma lane. 3-0, 3-1. Foi solada pro 7 e tá 4-6 agora. Corri e morri. Nossa, vocês tão me focando muito, velho. A Kali acabou de dar um bounty de 1.100 pra me matar. Opa, que esse foco em mim, cara? Foca mais aí, bombas. Pô. É sério que vocês vão entregar um jogo que tinha 3 bonecão, fidado. Porque vocês tão focando a Jana. A mim. Bom, eu tenho um Rabadon. Eu tenho um bota de CDR já. Eu deveria fazer Solari. Mas eu vou de... Não, eu deveria fazer Zonias, né? Porque eles tão me focando. Mas eu acho que eu vou de Solari mesmo. Porque se eles me focam, a Samira tá penta. Nossa, Samira tá muito forte. Cara, sabe o que seria legal? A Samira fazer uma Serilda. Se foi isso que ela tá fazendo, genial. Porque querendo ou não, a Samira... Ela vai dar slow em tudo. Tipo, na Ultimate. Tipo, uma Katarina de Hilai. Eu acho que seria importante a Samira fazer uns Zonias também, velho. Uma placa, sei lá. Ela tá sem enganamento. Ela tá agora um pouco preocupante. Disse eu. Com o Ludens Rabadon de Jana. Essa parte a gente releva, tá? E a Samira tá jogando incrivelmente bem, velho. Ela tá se posicionando bem. Sabendo a hora de entrar e de sair. Boa, Samira. Um pouco raro de se encontrar, inclusive. Não nego. Pegamos a Solari pra dar pipa ela. Posso passar aqui. Aí, tá vendo? Ela não tem encantamento. Pô, só pra elogiar que ela foi pra cima, né? Sem visão. Morreu e vou o Baron. É, rapaz. Então quer dizer que eu não posso elogiar ela. Passa a Lulu. Boa. Entendeu? Tá bom. Não globaram, não. Ah, eu... Nossa, eu vacilei. Era só o altar. Eu achei que meu furacão ia voltar do cooldown. Eu ia parar ela no meio do dash. Aí eu não morria. Só que... Tava tipo um segundo porque eu achei... Ah, não vou precisar o altar. Vem. Problem. 7. Corre. Wzão dando IK nela, ó. P. Ai, demorou. Mano, o único problema do jogo é a Kali. Ele é literalmente um só. Ah, eu já sei. E se você tiver esse item aqui, velho? Aquele que corre pro campeão ainda taunt. Eu vou dar taunt na Kali, né? Eu dou o dash na Samira e dou taunt. Acabou, daí. Isso aqui é a meta. Fazer o que agora? Uma com a fluxo da vida? A Samira não precisa de ataque speed, né? Acho que a com a fluxo é melhor. Três dicas de ouro pra jogar de Janna? Pegue Janna pensando na equipe inimiga. Não, na sua. Eles podem ir baron com isso, velho. Pode. Porque você pega muito mais a Samira pensando no time inimigo. Tipo, se lá tem... Eles podem ir baron. Gente, pensando se lá tem engage ou não. Então não pegue, tipo... Pô, meu time tem X boneco. Vou pegar Janna. Não. Pense. No time inimigo tem X boneco. Vou pegar Janna. Geralmente você pega Janna contra engage. Por exemplo. Eu escolho um aliado e dou o dash nele, né? Eu dou o taunt na Kali. Esse é o plano, então. Assim, ó. Taunt na Kali. Pô, deu certo, aparentemente, né? Pô, deu certo, cara. Eu dou o dash na Ari. Dei taunt na Kali. Isso aqui é ela. Ou hype, tá? Poxa, isso aqui não é um método. Não sei o que é não, tá? Ah, tô ali. Mecanismo que eu acabei de inventar. Dá a taunt pro aliado de Janna e Uta. Acabou. Você sempre vai jogar ele pra longe. Pela primeira vez, a Fiora não me foca. Um acontecimento histórico, eu diria. TP. Fica pra jogar de Janna, né? Saber em quem usar o shield, nem sempre você vai dar seu shield na... Na back... Na front line. Não. Ó, vamo lá. Nem sempre você vai dar seu shield em quem tá levando dano. Muitas vezes você pode deixar seu aliado morrer. Mas se der um shield... Exemplo, a Samira tá full life. O Seth tá com meia life. E é exatamente aqui. E se der o shield, a Samira. Porque ela vai ganhar AD. E mesmo que você não use o shield, ela vai usar o AD. Então é justo. Ó. A Kali... Nossa, mano. Esse item... Eu dou taunt nos outros, velho. Que genial. Amei. Pô, perfeito. Quando você tiver um aliado... Que tem muito dash. Um time que tem muito dash. Tipo, sei lá. Jarvan, Samira. Eles vão pra longe de você? Faça esse item. Você dash pra eles e dá taunt no inimigo. Acabou. Enfim. Saber em quem dá shield, exemplo agora. Muitas Jannas agora... Dariam shield no Jarvan, no Seth. Que tão tankando o Baron. Eu dou na Samira. Porque o meu shield... Ele está dando 73. 3 de AD. Então... A Samira bate mais. E tem mais skilling de AD. Então dar o shield nela é mais relevante. Que dar o shield no Jarvan, por exemplo. Óbvio, né? Que se você tá com 2 de vida... Você tá nele, né? Mas... Não é toda situação. Tô certeza isso aqui, gente. Mas, no geral... É importante saber em quem... Você tem que dar o shield de Jarvan. Você é minha mão da dona, né, cara? A Fiora, você é muito incompetente, velho. É importante saber em quem dá shield de Janna. E acho que essas são as dicas principais, assim... Pra você fazer de Janna. Quer saber, Dani? Se eu sou o OP. Tô aqui já, né? Saber em quem dá shield. Pegar pensando na equipe inimiga. E usar bem o furacão. Usar o furacão de Janna é difícil. Você mira pra onde o alvo não pode ir. Ou pra onde ele tá indo. E fé. É difícil. Falando assim, parece fácil. Mas não é. Mas... Tempo. Acabou o jogo, né? Ah, foi um bom jogo, pô. Essa mira meio que carregou isso aqui, né? Que inga acessível. Out. Pô, na moral. Façam esse encantamento na Janna, tá? Isso aqui é uma ciência. Mas deu certo, pô. Contra uns bonecos fidados assim. Você só dá o dash pra cima dele. Dá um taunt. Uta. Bonecos que pulam na sua equipe. Acabou. Amigona. Você fica alterada. Aham. Pô, esse encantamento aqui ficou legal, hein? 500 de ouro. Pô, eu achei bom, tá? Eu achei bom. O dano da Samira. Porque o dano foi alto também, né? O importante é isso. O importante é, no fim de tudo, hablar. E parabéns da Samira aí, tá? Pra um mestre, jogou muito bem, mano. Carregou o jogo. Tchau. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.